Oi, oi! Seguinte, ó, eu já assisti os dois primeiros episódios da terceira temporada de Sintonia, série produzida pelo Conde Zilla na Netflix, mas além de falar um pouquinho do que eu achei desses primeiros episódios, eu vou falar também da história do Christian Malheiros, que faz um dos protagonistas, o Nando. Ó, então se você quer saber disso tudo, você já curte o vídeo e compartilha com todo mundo pra geral ficar por dentro dessas histórias todas com a gente. Bom, o Christian tem 22 anos e nasceu na periferia de Santos e começou sem interesse ali pela atuação mais ou menos aos 9 anos, quando ele, escondido da mãe, foi fazer algumas oficinas de teatro e de dança de rua. Aí depois disso ele se apaixonou pelo teatro e botou na cabeça que ele seria ator de teatro, não tava nem pensando em atuar no cinema e na televisão. Anos mais tarde, ele já como professor de uma dessas oficinas de teatro, né, que ele participava na infância, ele foi convencido a fazer um teste pelo diretor Alexandre Moretti pro filme Sócrates. No início ele meio que falou, cara, não quero fazer porque eu quero ser ator de teatro, não quero ser ator de cinema. E ele também tinha acabado de conseguir um estágio no Tribunal de Justiça e aí ele falou, pô, vou ficar aqui trabalhando, eu garanto o meu e vou fazer ali o que eu amo também, que é o teatro. Só que o diretor tanto, tanto falou que convenceu ele a fazer o teste e acabou passando. Sócrates, né, pra quem não sabe, é um filme de 2018, um filme premiadíssimo. O Christian ganhou o prêmio de melhor ator pelo Prêmio APCA e também foi indicado ao Spirit Independent Award, que é considerado o Oscar do cinema independente. No filme, o Christian interpreta o personagem principal, que é um jovem negro de Santos, né, que nem ele, e que tem que enfrentar ali a pobreza extrema, a morte da mãe e a homofobia. O que é que tu mora? Com ninguém. Tua família sabe de você? Bom, depois disso, o Christian falou, pô, preciso sair da minha cidade, preciso tentar a vida em São Paulo, fazer teatro em São Paulo e resolveu, com 20 reais no bolso, partir pra capital paulistana. Lá ele passou muito perrengue, mas também conseguiu seguir ali no seu sonho, que era fazer outras peças de teatro. E nesse meio tempo, surge a oportunidade dele estrelar a Sintonia, que chegou à Netflix em 2019. Pega a visão. Favela City. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho. O foda é que pra sonhar tem que fechar o olho. E aqui não dá pra ficar moscando não, parceiro. Em um segundo, toda a sua vida pode mudar. Cara, o sucesso foi tanto que chegou ali meio que assustar o Christian nos primeiros momentos, mas depois ele se sentiu ali seguro, sabendo que ele tava vendo pessoas se identificarem e pessoas, inclusive, querendo ter uma vida diferente do que a do Nando no cinema. Ele recebeu, inclusive, mensagem de gente de dentro do presídio, mensagem de pessoas que estão envolvidas no tráfico e que, assim como o Nando, queriam sair dessa vida pra ter uma esperança no seu futuro. Com sucesso de Sintonia, a Netflix chamou ele pra conversar, pra falar que queria ele em outras produções do seu catálogo e perguntou quais tipos de personagens ele queria interpretar daqui pra frente. Foi quando, por acaso, ele tava nessa reunião com seu amigo, o diretor Alexandre Moretti, e aí ele apresentou o projeto de Sete Prisioneiros. É um filme que fala sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas que, na época, ainda tava muito embrionário. O Alexandre só tinha ali o personagem do Christian no filme, que foi escrito especialmente pro Christian, mas depois eles foram ali bolando melhor a história. mas, pra isso, eles precisavam de um outro personagem que ainda não tinha um ator pra atuar. Foi aí que o Alexandre falou, por que não Rodrigo Santoro? O Christian, pô, tá louco, ele não vai topar, mas não é que o cara topou? Trabalhando uma semana aqui, você ganha nada. Acelera aí. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Pegaram a carona pra cá. Eu fiz um favor pra vocês. E agora vocês têm uma dívida. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Já entendeu. Agora chega a Netflix a terceira temporada de Sintonia, que, como eu falei, já assistia os dois primeiros episódios, que são muito focados na história do Nando e da Rita. Eles têm ali conflitos pessoais, mas tem um conflito que os une nessa temporada. O personagem do MC Donny, ele fica ali um pouco de coadjuvante, só no finalzinho ali do segundo episódio, que ele ali tem o drama da carreira dele, que não tá indo muito bem, que ele tá vendo outros amigos seguirem na frente, irem pro topo, e ele meio que ficando ali estacionado. E isso começa a tomar forma nesse finalzinho do segundo episódio. Mas o foco mesmo, por enquanto, é na história da Rita, que tá ali querendo ser vereadora, e o Nando, que quer tentar sair dessa vida do tráfico. Os caras que nem cachorro. Sente seu medo pelo cheiro. Isso não é vida fácil, não, mano. Você entrega sua vida ou você não entrega. Corrindo nas tuas mãos, meu Deus. Mão na cabeça, polícia! Bom, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da história do Christian Malheiros. Também quero saber o que vocês acham que vai acontecer com o Nando em sintonia nessa terceira temporada. E se você já viu, o que vocês acharam do que aconteceu? Tá, bota aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação que tem vídeo direto, hein? Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.